Sua Ilha Gourmet ou bancada tem gavetas ou eletros que impedem a instalação de torres de tomada? Conheça as caixas de tomada da CaixaTomada.com que ocupam menos espaço. Tenha tomadas elegantes e práticas sem abrir mão do design e da estética. E ainda com a opção de carregamento por indução. CaixaTomada.com, soluções inteligentes para sua bancada e Ilha Gourmet.